No último episódio de Ice Scream, depois de conseguir libertar seus amigos de suas prisões na fábrica de sorvetes do Rod, Jay ajuda Mike a se encontrar com ele para saírem dali de uma vez por todas. Mas Charlie e Liz ainda continuam perdidos ali dentro, e os dois garotos precisam ajudar eles também. E no vídeo de hoje, o nosso objetivo é salvar o Charlie em Ice Scream 6. A julgar pela quantidade de comida, esses lutos devem levar a algum lugar onde se fazem doces de noite sem parar. Liz certamente está escondida lá, ai, ela é tão doce que provavelmente vai se camuflar no meio de todas aquelas guloseimas. O Charlie também pode estar lá, a gente tem que reunir todo mundo, é a única forma de dar ao Rod Sullivan o que ele merece, temos que manter o foco, entendeu? Espera um pouco, aquele ainda é o Charlie? Sim, é o Charlie. Cadê meus amigos? Por que eles não vêm me salvar, amor? Parece que eu vou ter que fugir sozinho. Ai, pelo menos essa coisinha parece inofensiva, talvez dê até para comer um pouco de... Ah, minha nossa! Acho que preciso de um plano. Maluco do céu! Olha o tamanho do brucutu que a gente vai ter que enfrentar agora. Quando eu penso que a gente não consegue ficar mais lascado, pelo visto a gente consegue ficar mais lascado sim. Vai, vai, vai. Cai nesse portão de sor... Ah, que bagulho nojento. Por que a senhora está enfiando sua língua de metal no meio do sorvetinho de flocos, hein, minha parceira? Então nós estamos aqui dentro dessa sala com o Charlie, tem um duto de ventilação aqui. Ó, parece ser safe e andar... Não! Não é não, já começou... Mentira que a minha me viu. Não! Ah, velho, não, pelo amor de Deus, eu acabei de começar o jogo... Ô, minha nossa senhora, eu já vi que o dia de hoje vai ser difícil, viu? Não tem nem um minuto que eu comecei o jogo. Já estou levando um baforada fedida desse sorveteiro do caramba. Ó, tem um bicho vindo que eu sei. Tem um armário aqui que eu posso abrir. Mas será que a cozinheira gigante vai sair daqui? Ah, não, mentira! Ah, velho, pelo amor de Deus! Porta trancada. Essa porta abriu. Nossa senhora, esse é um daqueles jogos, viu? Me dá sossego, gente! Tem um minuto só que eu estou jogando o jogo, caramba! Ó, eu vou me fechar aqui. E aqui tem uns armários, ó. Vamos abrir gaveta, gaveta... Não tem porcaria nenhuma. Será que é seguro sair desse escritório? Por favor, gente, me deixa jogar o jogo. Por favor, me deixa jogar o jogo! Ó, aqui tem um quartinho de lavanderia. Só roupa suja e encardida. O fedor de sebo chega a bater no meu nariz. Ó, por enquanto aqui está seguro, hein? Por enquanto está seguro. Aqui está o lado de fora da fábrica. Pelo amor de Deus, Mac, dá uma cotovelada nessa vidraçaria. Eu quero dar o fora daqui. Nós temos essa porta. Ah, banheiro. Clássico momento da gente dar uma cagadola. Nossa senhora! Eu peço desculpas para quem está assistindo esse vídeo enquanto está almoçando. Sim, o conteúdo dentro dessa privada é nojento. Cheio de robozinho do satanás patrulhando essa fábrica. Não tem um animal para limpar essa gororoba dentro dessa privada putrefada. Vamos continuar andando, galera. Na mocada aqui, ó. Aqui tem uma fechadura circular. Parece que dá para colocar alguma coisa na fresta. Ah, jura, jogo? Muito obrigado pelo aviso óbvio. Escritório de Joseph Sullivan. Opa, será que esse aqui é um antigo escritório do pai do Rod? Ia ser bom a gente abrir essa porta depois, hein? Agora não, porque eu não consigo. Aqui a gente tem uma estante com porcaria nenhuma. Outra estante também com porcaria nenhuma. É, essa fábrica não tem porcaria nenhuma. Aqui a gente tem um sistema de reconhecimento facial. Ela não reconhece a sua máscara. Então, para eu abrir essa porta, eu vou precisar de uma máscara de tapioquinha. Meu parceiro, me arruma essa sua cabeça aí. Só vou ter que arrancar ela, ó. Na base da motosserra. Desculpa, isso foi muito violento. E ela, ó, ó. Tava demorando, galera. Olha o tapioquinha ali. Tamo de volta na cozinha, rapaziada. A mocoronga da cozinheira não parece estar aqui. Vamos começar a vasculhar. Só tomar cuidado com o tapioquinha cozinheiro ali, ó. Olha, eu achei uma jarra de vidro. Se é de vidro é porque dá para quebrar. Olha, a mulher tá ali. Falta que a mulher tá ali. E aí? Ah, mentira. Não, não, não. Pera aí. Ah, eu tô lascado. Eu tô lascado. Ó, eu tô aqui dentro do banheiro. Se a gente tacar esse jarro de vidro no meio da privada com gororoba... Quebrou. E aí? Tem alguma coisa dentro do vidro? Ah, mentira. Ah, pelo amor de Deus, meu amigo. Você tá aqui me vigiando fazer necessidade? Só uma vergonha. Alguém tem que chamar a polícia para essa fa... Eu odeio a cozinha dessa sorveteria. Anda, tia. Sai dessa sala, vai. Pelo amor de Deus, dá o fora daí. Aí, galera, a tia tá indo embora, hein. A tia tá indo embora, deu bom pra nós. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos abrir a ventilação. E dessa vez, vim pro lado de cá. A gente tem aqui a sala de controle, que ela tá trancada. Mas nós temos uma outra porta grande aqui do lado. Não temos, não. Fecha esse trem, dá o fora. Ih, olha lá, olha lá, ó. A tia voltou, galera. A tia voltou. Eu vou sair fora, ó. Eu vim de app nessa porta aqui, meu parceiro. Eu quero nem saber. Opa, tamo dentro da cozinha. Começamos bem, hein. Começamos bem, hein. Pelo amor de Deus, me dá sossego, homem. Opa, mais cozinha. Nós temos mais um jarro de vidro. Será que dá pra tocar não? Toma na fuça. Ah, mentira. Eu taquei nele, velho. Eu ta... Ah, pelo amor de Deus. Esse moleque tem os braços frangó demais. Com licença, meu parceiro. Me solta. Ah, pelo amor de Deus, velho. Oh, mas hoje tá difícil, viu. Opa, parte nova da fábrica, hein, galera. Isso aqui é o quê? Tem um elevador. Tem uma máquina do lado de cá. Opa, olha ali, galera. A máscara do Rode. Será que a gente consegue pegar pra poder destravar aquela porta? De reconhecimento facial? Ah, já entendi. Eu tenho que montar um sorvete com a bola verde e uma bola vermelha, tá? Bola verde e bola vermelha. Boa. Agora é um sorvete de bola vermelha e outra amarela. Então, vermelho primeiro. Logo em seguida, amarelo. Boa. Agora, amarelo e verde. Azul e vermelho. Ah, mentira. Ah, não. Agora não, tapioquinha. Agora não, caramba. Eu não acredito que eu vou ter que me esconder no armário enquanto o tempo do minigame tá passando. Até o final dessa série de Ice Scream, eu vou estar tão traumatizado que eu nunca mais vou comer um sorvete ou uma tapioca na vida. Consegui a máscara. Boa, galera. Foi. Onde é que ela tá, caramba? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Pega a máscara, pega a máscara. Boa, galera. Consegui a máscara de mini Rod. E eu tô fantasiado com ela? Será que agora eu consigo passar pelos robôs numa boa? Porque eles vão achar que eu sou um deles? Vou até andar agachado pra eu ficar baixinho igual eles são. Ó meu consagrado de firma. Tô passando aqui, viu? Tamo junto aí. Salário tá atrasado esse mês, né, rapaz? Esse sorveteiro não vale nada, viu? Difícil trabalhar nesse lugar. Abração aí, meu companheiro. Depois nós conversamos mais na hora do almoço. Galera do céu. Agora eu posso andar pela fábrica numa boa, véi. Esse é o dia mais feliz da minha vida. Meu maior alívio também. E aí, tia. Você tá boa? Serve pra nós, né? Um sorvetão com uma calda de chocolate pra nós aí. Ela é mal educada, hein? Ah, olha onde nós chegamos, galera. Assim como no Ice Scream 5, no episódio do Mike, a gente entra na sala de comunicação e se a gente pegar esse telefone... A gente consegue trocar de lugar com o Jay. Inclusive, o Mike que a gente salvou no último episódio tá bem aqui. Só que por hora, a gente não precisa controlar o Jay ainda, eu tenho quase certeza. Então vamos voltar pro Charlie, pegar essa máscara e procurar aquela porta com reconhecimento facial. E olha o que eu achei aqui, galera. Um ovo com o número 2. Primeiramente, eu nunca vi um ovo desse tamanho. Os caras tão fazendo sorvete sabor avestruz agora, é? Aí, achei, galera. É bem aqui, ó. Pronto, máscara com reconhecimento facial. Deu certo. Ah, tá brincando comigo. Eu vim parar na sala de roupa suja. O que deve ter aqui de cueca suja de freada não é brincadeira. Mas o que será que a gente vai encontrar aqui de importante? Ah, você tá brincando que eu vou ter que vasculhar a cesta de roupa suja. Ah, pelo amor de Deus. Desse jeito eu vou vomitar, né, caramba? Ah, tem um cofre aqui dentro. Com uma senha. Com uma senha que eu não faço a menor ideia qual que é. Mas pelo menos dá pra ver que é uma senha com letras. Isso não ajuda em absolutamente nada. E aí eu vasculhei o cesto. Eu encontrei uma meia suja e suada. Pô, felizão. Tem que andar com essa meia pra lá e pra cá. Sentindo o odor de caatinga putrefada. Um de diachos eu tenho que colocar essa meia. Ah, eu posso tacar no tanque de leite de fazer sorvete. Um de três ingredientes adulterados. Eu vou transformar a fórmula do sorvete em veneno, fi. Doid demais. Marca esse rode do caramba. Vai a falência depois dessa. Eu vou transformar esse sorvete nessa gororoba que vocês estão vendo na privada. Tá, agora eu parei de mostrar esse trem que eu sei que é muito nojento. Opa, o que é isso aqui? Medalhão, metade esquerda. Ah, é o medalhão? Pera aí, tapioquinha. Pera aí. Eu preciso botar ali, bem, bem ali pra poder abrir a sala do pai do Rode, caramba. Isso, isso. Vai embora, vai embora. É o medalhão pra gente abrir o escritório de Joseph Sullivan, galera. Falta só a outra metade agora, hein. Que eu não faço a menor ideia onde é que tá. Olha o tonto vindo, olha. Vem, tonto, vem. Eu não tenho medo de você não, meu parceiro. Eu vou declarar falência da sua fábrica já, já. O povo vai comer o seu sorvete aí, ó. Vai ter uma semana de cagarreia. E aí eu quero ver você pagar os processos que você vai levar na fusta. Não, pera aí, pera aí. Eu tô brincando. Eu tô brincando, eu tô brin... Me pegaram pelas costas, hein. Foi covardia. Nó, galera, olha o que eu encontrei de novo. A máscara que vai me salvar aqui dentro. Com essa fantasia, a gente pode procurar com muito mais liberdade na... E aí, chefe? Você tá bom? Você é o melhor patrão do mundo, viu? Nó, como eu sou feliz de trabalhar na sua empresa. Não sei se sorveter do caramba. Um dia eu solto uma bomba nesse lugar, mando tudo pro quinto dos infernos. Como eu dizia, agora a gente pode começar a vasculhar cada canto dessa sorveteria com muito mais liberdade. Pra ver se a gente consegue encontrar a outra parte do medalhão. Aí, galera, olha o que eu encontrei. A outra metade do medalhão. Ô, meu Deus do céu. Eu esqueci que eu deixo a máscara pra trás agora. Velho, sem essa máscara, eu tô me sentindo pelado. Aí, galera, aí, galera. Bota aqui. Vamos destravar a sala do pai do Rod. Caraca! Olha pro naipe do tapete. Olha pro naipe do vaso decorativo. É sujeira pra tudo quanto é lado. Esse quarto tá tão velho largado que minha rinite chega a tacar. Os caras me pintaram um quadro de Dom Pedro Sorveteiro. Tá, vamos vasculhar com muita calma esse quarto. Deve ter muita coisa importante aqui. Nós temos um armário de temperos, mas ele tá bloqueado. O armário tá trancado com uma fechatura de controle remoto. Nós temos uma estátua do próprio Joseph Sullivan. Pouco egocêntrico esse rapaz. Ah, a gente encontrou um pedaço de jornal. Sério? Eu posso carregar um pedaço de jornal? Que diarça eu vou fazer com isso? Ah, aqui tem uma moldura com um jornal arrasgado. Eu tenho que colocar aqui, né? Hã? Parece que não tem mais espaço aqui. Talvez caiba mais uma tábua de passar. Irmã Mandelaine? Irmã Mandelaine? Filipa? Acho que a ideia é de fazer uma lavanderia. Hã? Então eu encontrei um pedaço de seis desse jornal. Provavelmente é o jornal que essa tal irmã Filipa mostrou para a irmã Mandelaine. E se a gente conseguir o resto do jornal, talvez a gente consiga entender mais a história do passado. Tanto do Rod quanto do Joseph Sullivan. Ah, e aqui dentro a gente pode também pegar essa pista fotográfica. Tá, então ela deve servir pra alguma coisa. Vamos fazer o seguinte, como eu não sei mais o que fazer com o Charlie, vamos finalmente ligar pro Jay e vamos começar a controlar o protagonista do Ice Screen agora. Mike, você pode me ajudar a salvar o Charlie? Mike? Mike, fala alguma coisa? O Mike é um péssimo amigo. Massa. Olha o que a gente tem aqui, galera. A maravilhosa Chumbo Grosso. Vai ficar calado, é Mike? Então toma na fuça. Só que você não virou picanha. Tamo de volta na parte clássica da fábrica do Rod que a gente viu no Ice Screen 4. Vamos começar a explorar ela pela milionésima vez. Opa! Já encontrei aqui uma fita. Ah, o caminho pra garagem do Rod. Eu sempre odeio ter que descer aqui. O desgraçamento ali, mano. Ele tá consertando o carro dele, velho. Tá consertando a ambulância dele, galera. Será que tá alguma coisa importante aqui? Ó, caixa de ferramentas. Ele vai sair, ele vai sair. Ele vai me pegar. Ele tá levantando. Encontrei uma lixa. Ele tá aqui, ele tá aqui. Meu Deus, ele saiu, ele saiu. Eu tô vendo as perninhas dele. Calma, calma, calma. Se eu ficar atrás da ambulância, ele não vai me ver. Isso, tonto. Vai arrumar seu carro, vai. Trem que tá todo podre. Tá caindo aos pedaços. Dá pra subir essa escada aqui? Dá, dá pra subir, galera. Passagem de vento. Boa. Ventilação. Isso, isso. Boa. Tá, então eu consegui uma fita e uma lixa. O que eu vou fazer com essas coisas? Vocês já sabem. Eu não sei. Vimos parar no depósito da fábrica de novo. A gente tem uma porta com cadeado. Uma porta fechada cadeado. Mike certamente vai pensar em uma forma de abri-la. Tá, se o Mike pode tentar abrir aquela porta, vamos voltar pra sala de comunicação pra conversar com ele. Beleza. Conseguimos voltar pra sala de controle. Já, já o Charlie vai tá aqui com a gente. Mas por hora, vamos conversar com o Mike. Um cadeado rebelde? Sem problemas. Nossa senhora, em cinco segundos o Mike rabiscou uma cacetada de coisa nesse pedaço de papelão? Ah, então é pra isso que a gente precisava da lixa, rapaziada. Com a lixa, a fita e um pedaço de metal, eu vou conseguir montar uma espécie de alfinete pra gente poder abrir o cadeado. Então vamos buscar a fita de novo, que eu sei onde é que eu joguei ela. Mas antes de pegar meu brucutu aqui, né não? Vamos ver se algum tapioquinha vai se meter a beça comigo agora. Tá aqui, galera. A fita tá bem aqui. Vamos colocar na mesa. E agora só falta o pedaço de metal. Olha o chumbo grosso. Jesus amado. Deixei o tapioquinho todo torto no chão. Opa, opa, opa. Mais um número colorido. Dessa vez a gente tem o número seis. Vamos lembrar disso. Mas provavelmente eu vou esquecer daqui dois minutos. Chumbo grosso. Ô patrão, você tá bem? Você também tá bem? Tortão no chão. Não tá na posição legal. Você quer que liga pra ambulância? Chama o médico? Ah, não vou fazer isso não. Aí, galera, achei. Placa de metal. O último item que faltava pra gente poder fazer o lockpick. Sobe as escadas. Entra na sala de controle. Ô, Mike, era essa a peça que você queria? Agora sim. Perfeito. Bom, acho que isso vai te ajudar. Aqui, toma. Ô, valeu, galera. Conseguimos a gausa. Gausa. Que não é mais esquisito. Valeu, Maicão. Judorimar, meu parceiro. Na próxima eu não te dou um tirambaço na fusta de novo, não. Agora, com esse lockpick, a gente consegue abrir esse cadeado aqui. Boa, rapaziada. Deu bom, deu bom. Vamos fechar a porta. E agora a gente chegou aqui. Ah, aqui a gente consegue ligar e desligar alguns pontos de energia da fábrica. Se eu não me engano, tem uma parte do Charlie que eu não consegui avançar porque tava sem energia. Vamos puxar a alavanca. Que leva 3 mil anos pra ser puxada. Parece que uma porta em outra área da fábrica foi reativada. Agora a gente consegue abrir uma porta na cozinha onde o Charlie tá. Eu tava no meio do meu caminho pra poder ir pra sala de controle. E eu me deparei com essa foto aqui. Essa foto é exatamente a mesma que a gente viu numa foto pregada no armário dentro da sala do Joseph Sullivan. Será que tá alguma coisa importante aqui? Eita, ela dropou uma outra foto. Peraí, esse aqui é o certificado de sorveteiro que tá aqui no museu. Tem algum minigame com isso, não tem? Tem algum minigame aqui. Pera, pera, pera. Eu sei que tá bem aqui, galera. Tá aqui, ó. Eu falei, mano. Beleza. E agora? Revelou uma outra foto. É uma foto de um quadro de sorveteiro do Joseph. Esse quadro fica no museu? Eu acho que não. Eu já vi esse quadro antes, mas ele não fica aqui. Achei, galera. Tá aqui nos escritórios. Ai, meu Deus. Não. O bicho tá aqui, o bicho tá aqui. Peraí, eu preciso pegar a foto, caramba. Tá, essa nova foto eu tenho quase certeza que fica no museu também. É isso mesmo, galera. Acertei. Tá bem aqui. Eita. Tem uma manivela no chão. Oxe, fazer a dança da manivela agora? E sim, essa música é muito velha. Provavelmente não é da sua época. E se eu falar pra vocês que, por sorte, eu já descobri onde põe a manivela? Nesse caixote, nessa moto que tava o tempo todo no museu. Aí coloca aqui, gira a manivela. E aqui dentro tem um monte de lembranças. Sob os meus pés você foi enterrado E a guerra foi você quem quis começar Não me arrependo do que foi consumado E agora quem está na porta esmurra Bom dia, eu sou a irmã Felipa, abadeça da ordem dessa escola. Faz um tempo que não recebo notícias sobre esse lugar e como você há de entender, eu não tive outra escolha, a não ser... Ouça essas palavras Aqui você ficará De agora em diante, meu escravo, você será Mas essa freira tá precisando de um exorcista, hein Porque a situação tá de lascar Tá, mas essa caixa tá alguma coisa de importante? Ah, o controle remoto O mecanismo foi aberto em algum lugar da fábrica Vocês lembram que tinha uma porta que também tava trancada Que só abria por controle remoto? Deu bom demais, conseguimos abrir duas portas agora Eu acho que a essa altura não tem mais nada que a gente possa fazer como o Jay Então tá na hora da gente voltar pra sala de controle E voltar a controlar o Charlie Agora a gente só precisa descobrir quais portas a gente conseguiu destravar Ó, essa porta, se eu não me engano, ela não tava abrindo antes Opa! Temos caixas de ovos aqui Olha o que nós encontramos aqui Os ovos mais podres e nojentos que eu já vi na minha vida Gororoba na privada, ovo podre Mas o Jay tá querendo é muito que eu utilize meu balde de vômito hoje Vamos pegar ele e a gente até sabe o que fazer, né, galera? Opa! Encontrei mais um ovo, hein? Ele quer que a gente sabote dessa vez a caixa de ovos Sabota os ovos, sabota os ovos, galera Boa, mano! Estragamos o ovo da rapaziada, meu Deus! Olha pra fumaça verde E Chernobyl que tá subindo Agora a gente precisa lembrar onde fica a próxima porta que a gente destravou Que é ovo que eu não faço a menor ideia onde é que é Ô, tia, dá pra você sair da frente? Tá atrapalhando o meu plano de estragar o seu sorvete inteiro Ah, não! Na verdade é o armário do... Opa! E aí, chefe, beleza? Bom dia pra vocês outros também, viu? Grande abraço! Tapioca do caramba! É o armário do Joseph Sullivan que a gente conseguiu destravar com aquela caixa de lembranças Agora a gente consegue abrir ele e a gente consegue o tempero experimental Parece mais só um grande pote de sangue Agora, onde a gente vai colocar o tempero eu não faço a menor ideia Achei, galera! Um monte de açúcar É aqui que a gente vai sabotar, não vai? Nossa senhora, a gente tipo usou um toa açúcar de sangue, velho Beleza! Conseguimos autoterar os três ingredientes necessários Agora o sorvete vai causar cagarreia Esse é o grande potão de sorvete que a tia Azona fica experimentando toda hora E de fato, pelas fumaças esquisitas que tá saindo Parece que esse tonelzão de sorvete virou uma usina nuclear de Chernobyl Olha lá, galera! A tia tá vindo Será que se ela experimentar eu vou derrubar ela? Meu objetivo é conseguir a chave que tá no bolso dela, hein? Ó, ela vai subir Ela vai experimentar A moça não faz isso Nossa! Mas vai dar uma diarreia nessa véia Que ela vai ficar na privada por umas sete semanas Olha! Eu derrubei a moça Beleza! Abre a porta, abre a porta Pegar a chave, pegar a chave Mano, consegui mais chave pra sair da cozinha Vamos dar o fora daqui Sala de controle Abre, 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 abre Rápido! Vai, chave desgracenta! Abrimos É só dar o fora É só dar o fora, Charlie! Charlie! É isso aí! Ótimo! Estamos todos juntos novamente Bom, agora só temos que encontrar a Liz Certo! Nesse caso, vou fazer umas coisas importantes primeiro Ah, ok! O Jay e eu vamos começar Não demora muito É... Rapaziada A impressão minha Ou esse corpo que a gente tá vendo É o do Mike Só que o Mike nesse momento Tá junto com o Jay Do outro lado da sala Na mesa dos computadores Eu acho que esse jogo andou bebendo cachaça, hein? Então agora a gente já conseguiu salvar o Mike O Charlie E só tá faltando a Liz Quando a gente conseguir salvar ela Nós vamos conseguir finalmente dar o fora dessa fábrica do Satanás E se tudo der certo A gente vai conseguir salvar ela em Ice Screen 7 Que é o próximo episódio Então não percam a nossa última salvação Agora se dá uma licença Eu vou ali Porque eu vi tanta coisa nojenta nesse vídeo Que eu vou ter que usar esse baure aqui Falou, rapaziada Tchau!